Olá alunos do sétimo ano, como vocês estão? Eu espero que bem. Para a realização da atividade dessa semana, vocês irão utilizar a apostila universitária 3, página 3. Língua portuguesa, ficção e realidade, capítulo 3, tema 1. Histórias para fazer pensar e histórias de arrepiar. Aqui sendo, 1. Procure se lembrar de filmes detetive a que você já assistiu. Pensando nisso, questão número 1. Na sua opinião, que assuntos podem ser tratados em filmes detetive? Sugestão, assassinato, roubo, desaparecimento de alguém ou de algo. 2. Do seu ponto de vista, o que torna um filme detetive interessante? Sugestão, o clima de tensão, de mistério, de suspense. 3. Você já leu algum livro cuja narrativa envolvesse bastante mistério e suspense? Qual? O que mais lhe despertou atenção na leitura desse livro? Resposta pessoal. 4. Observe as capas dos livros a seguir. Compare-as e explique as semelhanças que elas apresentam em relação ao assunto, ao título e às ilustrações. Narrativa de enigma. Narrativas fantásticas. Assassinatos. Roubos. Fatos misteriosos e assustadores. Vamos agora para a página 4. Hora da leitura. Texto 1. Narrativa de enigma. Antes de ler. 1. Muitos detetives e narrativas de ficção ficaram famosos por suas histórias, como Sherlock Holmes, por exemplo. O que você já ouviu falar dele? Conte o que você sabe. Resposta pessoal. 2. Você já teve a oportunidade de ler alguma aventura de Sherlock Holmes? Conte qual foi. Qual sua opinião sobre o texto? Resposta pessoal. A Liga dos Cabeças Vermelhas. Vocês irão ler esse texto com muita atenção. Tem continuidade na páginas 5 e 6. Após a leitura, vocês irão responder as questões, explorando o texto. Questão número 1. Quais são as personagens que participam no texto? Sherlock Holmes, Dr. Watson e Sr. James Wilson. Questão número 2. Retire um trecho de texto que nos permite imaginar que Sherlock Holmes é um detetive. Assinalado no texto no início da página 5. Vou voltar para vocês darem uma olhada. Começa aí onde está assinalada a questão 2. Bem e termina no escuteio. Vamos agora para a questão número 3. Ao fazer uma análise minuciosa da figura de seu cliente, o Sr. James Wilson, o que Sherlock Holmes quis provar para o Dr. Watson? Para resolver fatos estranhos, era preciso a vida normal. horas mais rapazes. Vamos agora. Obrigado.